Olá, boa tarde. Autoestima e esperança para mulheres que sofrem agressões. Um projeto do Tribunal de Justiça de Goiás oferece cirurgia reparadora para mulheres vítimas de violência doméstica, uma iniciativa que tem ajudado a mudar muitas vidas. Eu sou Rafaela Vivas e o projeto Recomerçar, transformando vidas após a violência doméstica, é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Operação da Polícia Federal apura possíveis financiadores dos atos de invasão ao aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado. Caso Henri Borel, por determinação do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, Monique Medeiros volta para a prisão. E ainda oportunidade de emprego. Tribunal de Justiça de Alagoas vai encaminhar jovens acolhidos para serem aprendizes em supermercados. A Justiça autorizou uma operação contra suspeitos de financiar os ataques ao aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado. Foram autorizados seis mandados de busca e apreensão. Quem tem os detalhes dessa operação e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol. Muito boa tarde para você. Olá, Rafaela. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, os policiais foram autorizados a cumprir mandados de busca e apreensão em Marabá, no Pará, Água Boa, em Mato Grosso e aqui no Distrito Federal. A operação Embarque Negado visa possíveis financiadores de tentativas de atentados à bomba e de invasão ao aeroporto de Brasília. Os atentados ocorreram em dezembro do ano passado, quando pessoas invadiram uma área de acesso restrito no aeroporto de Brasília e policiais encontraram uma bomba próxima a um caminhão que transportava querosene de avião. Os envolvidos são investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e associação criminosa. Rafaela. Muito obrigada, Carol, pelas suas informações mais uma vez. A professora Monique Medeiros, acusada de colaborar com a tortura e morte do próprio filho, Henrique Borel, já está no Instituto Penal Santo Expedito, em Jericenó, Bangu, no Rio de Janeiro. A volta dela para a prisão foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Mais informações com Anderson Arco Verde. Henrique Borel morreu em março de 2021, após ter sido espancado pelo padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos. Ele tinha quatro anos. Segundo as investigações, Monique Medeiros sabia das agressões. Monique foi presa e, em agosto do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão preventiva e autorizou que ela guardasse o julgamento em casa. O pai, de Henrique Borel, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela volta de Monique à prisão e argumentou que ela tenta atrapalhar o processo. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes observou que, segundo o Ministério Público, enquanto cumpria prisão domiciliar, Monique tentou coagir a babá de Henrique, uma importante testemunha, o que representa um risco concreto que, a princípio, justifica a imposição da prisão cautelar. O ministro destacou ainda que há indicativos de que ela está usando as redes sociais em descumprimento das cautelares alternativas impostas para a prisão domiciliar. Gilmar Mendes afirmou ainda que, ao contrário do entendimento do STJ, há elementos concretos que amparam a necessidade da prisão preventiva. Por isso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça se divorcia da realidade dos autos e afronta a jurisprudência do STF. Por fim, o ministro demonstrou preocupação com a demora do processo. Ele afirmou que, por mais complexo que seja o caso, nada justifica que um crime dessa natureza permaneça sem solução definitiva da justiça criminal, o que projeta uma grave sensação de insegurança na comunidade. O Ministério Público Federal recomendou providências urgentes diante da situação precária de escolas em assentamentos do município de Pacajá, no sudeste do Pará. Há as informações com o repórter Pedro Canguçu. As inspeções foram realizadas nas escolas municipais de ensino fundamental de Deone Ferreira e Recanto do Saber, em Pacajá. O Ministério Público Federal identificou problemas na infraestrutura das salas de aula, na merenda escolar e até no transporte. Nessa foto, dá para ver a situação da van escolar, em que, de forma improvisada e sem segurança, professores e alunos se deslocam para chegar até a unidade de ensino. Outro problema enfrentado pela comunidade é o asfalto. Quando chove, a estrada fica como mostra essa outra imagem, cheia de lama. Diante da situação, o MPF enviou recomendação ao superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no sudeste do Pará, ao prefeito e ao secretário municipal de educação de Pacajá, cobrando ações imediatas para sanar os problemas identificados. Ainda segundo o MPF, as irregularidades são tão graves que representam riscos à segurança dos alunos e professores. O prefeito tem o prazo de 60 dias para regularizar o fornecimento da merenda escolar, que deve ser disponibilizada todos os dias e ainda regularizar o transporte escolar, garantindo acesso adequado e seguro aos alunos da escola, assim como solucionar todos os problemas identificados na infraestrutura. Já ao INCRA, o MPF pede a manutenção das estradas para garantir o transporte seguro dos alunos até o fim do ano letivo de 2023. O MPF estabeleceu o prazo de 15 dias para que todas as partes se manifestem sobre o acatamento das recomendações. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em caso de intervenção em entidades de previdência complementar. Os detalhes da decisão com a repórter Jéssica Castro. O colegiado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial de uma entidade de previdência complementar, que em fase de cumprimento de sentença buscou suspender a execução de uma ação de cobrança de um credor. Os ministros entenderam que nas hipóteses de intervenção em entidade de previdência complementar, é cabível a suspensão do cumprimento de sentença pelo período de duração da medida interventiva, aplicando-se às diretrizes da Lei 6.024, de 1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras. O pedido da entidade de previdência privada foi rejeitado em primeira e segunda instâncias, com o fundamento de que instituições desse tipo não se confundem com instituição financeira e, portanto, ela não poderia se beneficiar de dispositivos da legislação, como a suspensão das execuções. No STJ, a relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que a aplicação subsidiária da Lei 6.024, de 1974, permite a suspensão da execução nos casos de liquidação e intervenção das entidades de previdência complementar. A ministra também lembrou que a Lei Complementar 109, de 2001, já prevê a suspensão de ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda. A seguir, vamos conhecer um projeto do Tribunal de Justiça de Goiás, que oferece cirurgias reparadoras para mulheres vítimas de violência doméstica. É em instantes. Fica com a gente. E agora você vai conhecer uma iniciativa preciosa, muito importante para a autoestima de mulheres vítimas de agressão dentro da própria casa. O Tribunal de Justiça de Goiás oferece cirurgias reparadoras por meio do projeto Recomeçar, transformando vidas após a violência doméstica. Vamos acompanhar na reportagem de Luciano Augusto. Dentro das paredes do Tribunal de Justiça, uma cena surpreendente se desenrola. Consultores organizados, médicos percorrendo os corredores, enquanto uma sensação de expectativa preenche o ar na sala de espera. Pode parecer uma clínica hospitalar, mas algo impactante começou aqui. Trata-se da segunda etapa do projeto Recomeçar, um projeto pioneiro da Justiça Goiana, em parceria com o Instituto IDEA da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que oferece procedimentos cirúrgicos para mulheres que sofreram violência doméstica, proporcionando um novo ponto de partida para essas mulheres. O programa agora se tornou esperança para Larissa, que em 2019, com apenas 24 anos, foi brutalmente espancada pelo primo do ex-marido num ato de violência premeditado para impedi-la de buscar na justiça pelo filho sequestrado. Hoje, Larissa carrega as cicatrizes físicas, como lembrança daquele dia. Eu vou com a minha autoestima lá embaixo, porque o rosto, não tem como você ficar escondendo o rosto, né? Larissa é uma das 17 mulheres selecionadas pela Coordenadoria da Mulher do TJGO. Elas são as novas participantes do projeto Recomeçar. Vindas de diversas cidades do estado de Goiás, elas passaram pelas primeiras avaliações médicas, conduzidas por renomados cirurgiões plásticos. As participantes selecionadas vão realizar os exames médicos para que as cirurgias possam ser realizadas em até um mês. É uma consolidação do projeto piloto de Goiás, que nós já estamos estendendo a nível nacional, já com termos de cooperação do Tribunal de Justiça, já atenderemos na primeira semana de julho, já temos um número expressivo de pacientes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal já capitaneadas. Na sequência, já assinamos o Tribunal de Justiça do Maranhão, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em trampos administrativos, Tocantins, Sergipe, São Paulo, Minas Gerais. O projeto foi uma iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Carlos França, e agora conta com o apoio das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, além da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Organização das Voluntárias de Goiás. No início dessa nova fase, as vítimas puderam ouvir relatos de algumas mulheres que já participaram do projeto. Hoje eu consigo contar a minha história sem chorar, eu consigo sair na rua, eu abandonei a máscara, que eu ficava de máscara até depois da pandemia, eu ainda evitava tirar a máscara. E eu estou muito feliz, estou muito feliz com o resultado, com o carinho, e meu filho também. Parei de andar com a cabeça baixa, parei de sempre ter que me esconder para trocar de roupa, sempre eu vivia escondida, meu corpo eu escondia, eu escondia. Hoje não, eu tenho prazer de mostrar, porque eu me acho linda. Bom, para a gente falar mais sobre esse projeto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, Cirlei Martins da Costa. Seja bem-vinda, muito boa tarde para a senhora, parabéns pela iniciativa em primeiro lugar, viu? Parabéns para a senhora, a todos os envolvidos aí do tribunal. Bom, boa tarde, Rafaela. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Nós acompanhamos na reportagem esses depoimentos, né, que revelam ali um resgate não só de autoestima, autoestima principalmente, mas ali de cidadania, dignidade. Eram mulheres que estavam escondidas, não queriam mais se relacionar, tinham vergonha de ir para a rua, né? Então, envolve tanta coisa. Eu queria que a senhora contasse para a gente como é que vem sendo a receptividade dessas mulheres e para vocês também. A união de esforços com todos os envolvidos, né? Então, município, Instituto Ideia, tão bacana e realmente um projeto, uma iniciativa muito valiosa. Então, a iniciativa partiu da ideia, né, que é uma fundação ligada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Houve o contato com o presidente do Tribunal de Justiça. Tudo foi formalizado, assim, com uma rapidez imensa para que pudesse acontecer o primeiro movimento ainda durante o mês de agosto do ano passado, que foi quando a Sociedade de Cirurgia Plástica fez um evento aqui em Goiás. Então, o primeiro mutirão aconteceu naquele momento e, depois disso, nós fizemos uma readequação ao termo de cooperação, porque, inicialmente, era só a Fundação Ideia e o Tribunal de Justiça de Goiás. Agora foram acrescentados a Secretaria Estadual Municipal de Saúde, além da OVG e da Secretaria Estadual de Assistência Social do Estado de Goiás. Nesta etapa, 17 mulheres estão sendo, serão atendidas. Como essas mulheres são selecionadas? Elas são mulheres vítimas de violência, onde o tribunal já tinha ali dado alguma sentença, alguma decisão? Atualmente, todos os juízes que atuam nessas áreas estão atentos para identificar nos processos as possíveis vítimas para que possam fazer essa possível, na verdade, vítima que possa ser uma paciente da cirurgia plástica. Então, o juiz identifica a partir da narrativa, às vezes, uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal, e passa os dados que ele encontra no processo à coordenação da violência doméstica. Na coordenação, nós temos psicólogas que fazem o contato com essas vítimas, porque, Rafael, é muito delicado. Até tocar no tema é algo que tem que ser feito com muito cuidado, porque essas pessoas estão muito machucadas, não só no corpo, mas na alma. Então, esse contato é feito por psicólogos, e aí, quando essas mulheres, crianças ou adolescentes, manifestam interesse em se submeter à cirurgia plástica, é que elas são encaminhadas para a fundação, e aí é feita a triagem, um atendimento de todas elas aqui no Centro de Saúde do Tribunal de Justiça. Essas 17 que você mencionou foram atendidas há poucos dias, no sábado pela manhã, todos aqueles médicos que apareceram aí nas imagens que você mostrou estiveram lá e fizeram o atendimento. Ali, acompanhado de psicólogas, eu estive lá no dia e você vê assim o quanto as mulheres estão abaladas, o quanto essa marca realmente continua presente na vida delas, ainda que, às vezes, a gente esteja para trás de crimes que aconteceram há anos, há anos. Mas é algo que fica assim na vida da mulher de uma forma muito marcante mesmo. E é interessante que essa iniciativa é realizada dentro, nas instalações do tribunal. Isso é muito significativo, né? Porque traz essa aproximação também com o jurisdicionado, que é o tribunal indo além da sua função jurisdicional. A senhora falou que tem atuação também da equipe de psicologia, quer dizer, uma equipe multidisciplinar em torno dessa mulher, né? É, é tão interessante esse ponto que você colocou, porque, às vezes, quando a gente pega só o processo, a preocupação do judiciário é resolver a questão jurídica que é colocada. Mas quando você tem um diálogo com essa vítima, para além do processo, você tem uma condição de entender tudo que move aquela vítima, tudo que ela já passou, os sentimentos, é algo, assim, extremamente marcante para nós do judiciário e para a equipe médica também. Tem residentes envolvidos nisso e os médicos que são responsáveis pelas equipes, eles mencionam que é um público totalmente diferente daqueles que os médicos estão acostumados, que buscam a cirurgia plástica, às vezes com uma intenção mais estética, né? Ali tem uma questão emocional que está muito além da simples cirurgia reparadora. Então, como você bem disse, essa parceria, ela é enriquecedora para todas as pessoas, não só para quem recebe o atendimento, mas para todos nós que, de alguma forma, estamos envolvidos com o projeto. Perfeito, doutora. Parabéns, mais uma vez, viu? A toda a equipe envolvida no projeto Recomeçar. Muito obrigada pela participação da senhora aqui. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Faelan. A seguir, Tribunal de Justiça de Alagoas vai encaminhar jovens acolhidos para serem aprendizes em supermercados. As informações em instantes. Voltamos já. A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou um pedido de providências para que o Tribunal de Justiça de São Paulo preste esclarecimentos sobre anulação de prova relativa ao concurso para ingresso na magistratura do tribunal. Bom, com o ato, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem 10 dias para prestar informações à Corregedoria e esclarecer os seguintes pontos. Os motivos da anulação da prova de sentença criminal, os responsáveis pela elaboração da prova e logística de impressão e transporte dos cadernos e as razões pelas quais a segunda etapa do certame é dividida em três finais de semana diferentes. A intimação foi encaminhada à presidente da comissão, a desembargadora da Corte Paulista, Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida. O Supremo Tribunal Federal derrubou trechos da Lei dos Caminhoneiros que regulamenta o exercício da profissão de motorista nas atividades de transporte rodoviário de cargas e de passageiros. As principais mudanças tratam da jornada de trabalho dos profissionais, pausas para descanso e repouso semanal. Os detalhes, a reportagem de Amanda Mustafa. O julgamento no STF da ação direta de inconstitucionalidade concluído no plenário virtual anulou 11 pontos da lei de 2015. A principal mudança é a que definiu que o tempo em que o motorista de caminhão espera para a carga e descarga da mercadoria deve ser considerado como jornada de trabalho ou computado como hora extra, assim como o tempo gasto com a fiscalização. O período de descanso de 11 horas seguidas deve ser obrigatório a cada 24 horas de trabalho. E não é permitido repouso no veículo em movimento, mesmo quando a viagem é feita com revezamento de dois motoristas ao volante. Segundo o relator, ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pela maioria dos ministros, os trechos da Lei dos Caminhoneiros derrubados pelo STF tem relação direta com a saúde do trabalhador. Na decisão, o Supremo manteve a obrigatoriedade do exame toxicológico para os motoristas e validou o dispositivo que autoriza a prorrogação da jornada de trabalho por até 12 horas, seguidas de descanso de 36 horas. A sessão 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválido o banco de horas de uma analista em razão da falta de controle de saldo. O colegiado entendeu que, apesar de haver autorização e norma coletiva, a profissional não podia consultar horas de crédito e de débito, como explica a repórter Evner Araújo. A analista de processamento pediu na ação o pagamento de diversas parcelas, entre elas horas extras. Em defesa, a empresa alegou que havia um regime de compensação de banco de horas fixado por norma coletiva. Mas o juízo de primeiro grau considerou esse regime inviável e determinou o pagamento do período de trabalho excedente. Segundo a sentença, o acordo da categoria previa o fechamento do banco de horas a cada três meses com o pagamento das horas extraordinárias. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, ao manter a condenação, considerou que a validade do regime de banco de horas estava condicionada à possibilidade de acompanhamento dos créditos e dos débitos pela empregada. O TRT observou que, no caso, não havia prova de que ela pudesse verificar esse saldo. De acordo com o regional, os registros de horário não tinham informações suficientes e necessárias e o demonstrativo oferecido não permitia o controle de correções. No entanto, a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar recurso da empresa, excluiu o pagamento de horas extras referentes ao sistema de compensação. Para o colegiado, a consolidação das leis do trabalho não exige que a pessoa tenha sido informada sobre as horas trabalhadas em excesso, as já compensadas e as que ainda não foram compensadas. No mesmo sentido, a norma coletiva não previa essa possibilidade. Já em recurso de embargos, a analista argumentou que a falta de transparência em relação ao saldo de horas compromete a validade do sistema de compensação. A relatora, na sessão 1 de dissídios individuais, ministra Maria Cristina Peduzzi, citou diversos precedentes do TST que invalidam o banco de horas quando não é permitido ao trabalhador acompanhar o saldo. Isso, segundo ela, impede o empregado de verificar o cumprimento das obrigações previstas na norma coletiva. Todos os ministros da SDI1 acompanharam o entendimento. Em Alagoas, o Tribunal de Justiça vai encaminhar jovens acolhidos em abrigos para serem aprendizes em supermercados. Uma oportunidade para que eles tenham uma profissão. A reportagem é de André Risco. O convênio assinado entre o Tribunal de Justiça e o Unicompra vai permitir que 10 adolescentes possam trabalhar na rede de supermercados como jovens aprendizes. A iniciativa é da 28ª Vara da Infância e Juventude e faz parte do programa Pavimentando Futuros, que já possui parceria com a UNIT, Tribunal de Contas do Estado, SESMAC e OAB. São meninos e meninas, adolescentes, a partir dos 14 anos, que estão nas unidades de recolhimento, alguns até com tentativa de reintegração familiar, mas sem nenhuma garantia de que possam voltar para a família e que possam ser adotados. Nessa fase de idade é muito difícil. Então, assim, é muita alegria para a gente saber que a gente está cumprindo o nosso dever de proteger esses adolescentes, fazer com que eles sejam cidadãos e cidadãs, com todos os direitos preservados, participantes da nossa sociedade. Segundo o representante da rede de supermercados, os adolescentes terão a oportunidade de crescer profissionalmente dentro da empresa. Inicialmente, eles vão participar pelo processo de integração, eles vão conhecer a empresa, toda a estrutura da empresa, vão iniciar um processo que eles possam se adequar melhor, a gente procura identificar as qualidades, onde eles possam entregar os melhores resultados, as melhores habilidades que eles tenham e, com certeza, passará pelo processo de crescimento, o processo de promoção e, com certeza, eles não ficarão na função inicial, que eles irão começar. O presidente Fernando Tourinho destacou o papel do judiciário na construção de um futuro melhor para esses adolescentes. Eu acho que vai ser muito importante, uma parceria que estamos conversando agora com a Unicompa, que a gente tem tudo para expandir em outros ramos, em outros segmentos, para o judiciário se aproximar mais da sociedade. Nós estamos preocupados com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, até porque eles são prioridade absoluta, segundo a Constituição. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.